A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora a galera do interior é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora. Isso é Ramon Forro Zero Menino, palco, som, iluminação, é com JB, sonorização. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forró de verdade aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forró de verdade aumenta o som do paredão. A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora a galera do interior é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora. A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora a galera do interior é foda, respeita a bebê que nós vem da roça. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forró de verdade aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita que tem valor, a gente não tem besteira, a gente chama na pressão, se tem forró de verdade aumenta o som do paredão. A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora a galera do interior é foda, respeita a bebê que pra curtir não tem hora. A galera do interior é foda, bora tomar uma, bora beber, bora a galera do interior é foda, respeita a bebê que nós vem da roça. Eu não vou mudar Receita esse é meu jeito, é canhado e matuto, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sobrou. Nossa, olha, bem-vindo esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro, correndo gato, posso até ter ganho muito dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Gosto do cuscuz, com leite, da água, do pote, do peixe, do açude, não vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, que nada me ilude. O meu português, tudo errado, não sei se confundo o jeito de falar. Bem-vindo pra cima, é 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 pra onde mais originar. Moça, esquece a cidade, bem-vindo de verdade, o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, uma peça pra mudar, que eu não mudo por nada. Eu não vou mudar, esqueça ser meu jeito acanhado e matuto, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sobrou. Eu não vou mudar, esqueça ser meu jeito acanhado e matuto, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sobrou. Moça, olha bem que esse vaqueiro já roubou o Brasil inteiro, correndo gato. Moça, até ter ganho muito dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Moça, eu tô com os cois, com o leite, da água, do ponte, do peixe, do açude. Não vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, que nada me ilude. O meu português, tudo errado, confundo o jeito de falar. Bem-vindo pra cima, é pra cima, é pra cima, é pra cima, é pra onde mais originar. Moça, esquece a cidade, bem-vindo e verdade, o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, não peça pra mudar, que eu não mudo por nada. Eu não vou mudar, esqueça ser meu jeito acanhado e matuto, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sobrou. Eu não vou mudar, respeito esse é meu jeito acanhado e matuto, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sobrou. Um abraço a minha amigana das taxas, toda a comissão organizadora, é carregada do povo a taxas. Tchau! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me escora, meu raio de mão. Eu acho que não, cidade não é aberto pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Saudade da fazenda, roda de viola, luvas e esporte, amigo zaqueiro. Saudade da minha antiga viola, e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Tchau, vaqueirão! Alô, Clássico de Dito, tamo junto, meu ré! Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, meu laço me escora, meu raio de mão. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Saudade da fazenda, roda de viola, luvas e esporte, amigo zaqueiro. Saudade da minha antiga viola, e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não. Ô, Alço Argeri! Abraça a toda a galera massa, que goste é a mão fazer. Mais uma, mais uma, pra gente curtir e beber. Ô, minha delicinha! Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Ô, minha delicinha! Volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer. Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha. Oh, minha delicinha! Volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Um abraço a toda galera achonada! Olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançando na favela. Olha ela, esvejando a sedução. Desceu da sua maroca pra curtir no paredão. Olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançando na favela. Olha ela, esvejando a sedução. Desceu da sua maroca pra curtir no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Descendo, descendo e rebolando até o chão. Ela bate com o bumbum no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Descendo, descendo e rebolando até o chão. E chorei, menino! Galera dos paredões! Paredões, farra de barão! Meu amigo! É o Vertonção! Olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançando na favela. Olha ela, esvejando a sedução. Desceu da sua maroca pra curtir no paredão. Olha ela, olha ela, filha de papaizinho veio dançando na favela. Olha ela, esvejando a sedução. Desceu da sua maroca pra curtir no paredão. Ela bate com o bumbum no paredão. Ela bate com o bumbum no paridão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paridão Descendo, descendo e rebolando até o chão Show, menino! Descerra a mão por você! Gravando ao vivo a Duarte Sampes Um abraço ao meu amigo DJ Oliver, aí em São Paulo E esse é pra tocar nos paredões Um abraço ao meu amigo Guiguinho Do Paredão Chefe é Chefe Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esvejando a sedução Desceu da sua maroca pra curtir no paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela Olha ela, esvejando a sedução Desceu da sua maroca pra curtir no paredão Ela bate com o bumbum no paridão Ela bate com o bumbum no paridão Descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paridão Ela bate com o bumbum no paredão, descendo, descendo e rebolando até o chão Olha ela, olha ela, filha de papazinho reio dança na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua marocpa curtindo o paredão Olha ela, olha ela, filha de papazinho reio dança na favela Olha ela, esbanjando a sedução, desceu da sua marocpa curtindo o paredão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão, descendo, descendo e rebolando até o chão Ela bate com o bumbum no paredão Ela bate com o bumbum no paredão, descendo, descendo e rebolando até o chão Um abraço ao meu amigo DJ Oliver, aí em São Paulo Um abraço ao Claudiano e divulgações Divulga aí Ramon Forrozeiro, minha amiga Eduardo Sambles Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem gente e uma princesa, sua beleza satisfaz És rainha do vagueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o bom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também És rainha do vagueiro Sou vagueiro e vou também És rainha do vagueiro Sou vagueiro e vou também És rainha do vagueiro Sou vagueiro e vou também Vou, vou, vou Vou, vou Vem na pegada de Ramon Forrozeiro Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Tem gente e uma princesa Sua beleza satisfaz És rainha do vagueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o bom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou e me convidou também És rainha do vagueiro Sou vagueiro bom também És rainha do vagueiro Sou vagueiro bom também És rainha do vagueiro Sou vagueiro bom também Sucesso, apaixona, limpa tudo, cara massa Olha o seu aligerinho Tchô, vaqueiro E essa vai para o meu amigo Devinho Vaqueiro Alô, Martim Di, tamo junto Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Você pensou que eu ia ficar sozinho Sem amor e sem carinho Meu bem, você se enganou Meu novo amor Vive comigo a meu lado Zé Ladime com cuidado Do que você desprezou Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Mulher briguenta Mulher briguenta, arengueira e ciumenta Nem o satanás aguenta O repuxo que ela faz O repuxo que ela faz Ela é demais Vive procurando briga Eu não gosto de intriga Por isso eu não quero mais Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Você pensou que eu ia ficar sozinho Sem amor e sem carinho Meu bem, você se enganou Meu novo amor Vive comigo a meu lado Zé lá de mim Com cuidado do que você desprezou Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Botei outra em seu lugar E ela tá morando aqui Música 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 E na minha garagem tem ralucos, tem pajero Eu só tô tirando onda no caminhão do raqueiro Sou fazendeiro E na minha garagem do raqueiro E na minha garagem tem ralucos, tem pajero E a moda é tirar onda no caminhão do raqueiro Sou fazendeiro aqui nessa região Com muito gado no passe, cavalos, bonde e murão Hoje a farra é no som do meu paredão Vai ter forró de vaguejada, estremecendo o sertão Farra na fazenda não tem hora pra parar A mulherada já começou a chegar Já comprei água de coco, red, label ou tipá E o caminhão do raqueiro tá pronto pra balançar Na minha garagem tem ralucos, tem pajero Eu só tô tirando onda no caminhão do raqueiro Na minha garagem tem ralucos, tem pajero E a moda é tirar onda no caminhão do raqueiro Música 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 Música